Ai, tá o de costas. Porra, não deu pra gravar o moleque. Se maiô, se maiô um pouco. Branco. Tá tranquilo, Branco. O moleque tá tranquilo. O moleque já até piscou pra mim. Se ele piscou pra mim, se ele morrer, eu vou morrer com ele. Se ele piscou pra mim. Deu de desmaiada, me deu? Fica tranquilo. Uhul, moleque! Se mojou? Na verdade.